Olá os amigos que essa é o canal que é o Adi, o vídeo é informativo, você pode pagar compras na sua fatura por cashback, cashback na fatura, pague com pontos, compras do seu cartão Olá, olhe, você pode usar seu saldo de 17 pontos Atmos, eu não tenho isso, eu tenho um monte, verificado em 13 de 6 para pagar compras na sua fatura do cartão de crédito, conheça os benefícios, não precisa esperar a fatura fechar, é só escolher a compra na linha do tempo do cartão e pagar com pontos Você pode pagar compras total ou parcialmente com os pontos Veja como aproveitar, primeiro, dentro do aplicativo, toque em cartão, segundo, vá em exibir compras na lista do tempo Terceiro, arraste para o lado ou toque na transação para usar os seus pontos Quarto, siga o passo a passo, o valor será acreditado na sua fatura Até mais C6 Bank, é dessa forma, é bem fácil de fazer, é só você arrastar ou clicar E você estará pagando a dívida que você fez por pontos que você ganhou Os meus estão guardados para depois eu pagar alguma coisa É bem fácil, simples, o C6 Bank é excelente também nessa parte de pontos Eles modernizaram muito, né, isso dá massa É isso aí, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, eu deixo os links aí do PagSeguro São sete máquinas, Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, 4G Moderninha X também, PagFone também, eu deixo o link aí São sete máquinas, tá? Mercado PagSeguro, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, 4G Obrigado a todos que compram as máquinas nos meus links Obrigado a todos que se inscrevam no canal Vamos ir frente, que coisas vão acontecer Tchau, tchau Um abraço a todos Se inscrevam no canal e vejam os comerciais para ajudar o canal